Fala aí famílias diversificadas, seja muito bem vindos a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre continuações e sequências da empresa Laika, como sequências do filme Paranormal, Kogô, Coraline e Box Trolls. Então assiste esse vídeo até o final porque tá muito show e não se esquece de deixar seu like se você curtir, é claro. E também se inscrever no canal para fazer parte dessa família. Então, bora lá! Cá entre nós, Coraline é o grande sucesso da Laika, mas será que a Laika estaria trabalhando numa continuação de Coraline e tantos outros filmes? Então, em entrevista o diretor da Laika deixou bem claro que a Laika não vai trabalhar em continuações, né? Pelo menos ele disse que até naquele momento ela não ia trabalhar porque ele gosta de trabalhar em ideias novas, ele gosta de trazer novas aventuras, novos filmes, não ficar trabalhando em histórias que já foram contadas, né? Então, nós podemos levar o que disso? Que ele quer fazer novas histórias e não ficar trabalhando em histórias que ele já contou, como a de Coraline e Kubô, histórias que ele já contou e não quer fazer continuações. Ele quer trabalhar em novas histórias para apresentar novos mundos e novas histórias completamente novas para todo o público. Certo? Que curte a Laika, né? Que é referência, na minha opinião, em StopMation, se tornando para mim a melhor empresa em StopMation do mundo. Dendo em vista que a Laika quer trabalhar em histórias novas, não histórias passadas, nós podemos deixar o que dessa mensagem dele? Deixar que ele não quer trabalhar em continuações. Só que, entretanto, a Laika é uma empresa que tem grandes sucessos. Se caso ela precisar mais para frente e ela não tiver grandes histórias, ela pode acabar pensando lá atrás e fazendo continuações de seus sucessos, como continuação de Coraline. Então, nunca nada no cinema pode ser descartado. Se alguém chegar para você e falar, pô, não vai ter continuação de total filme, você pode ter esperança. Porque no mundo do cinema, tudo muda muito, cara. Datas são adiantadas, datas são, vamos dizer assim, atrasadas. Tudo muda muito. Às vezes as pessoas acham, tipo, acharam que nunca ia ter continuação de Os Incríveis. Recentemente foi lançado. Então, você pode ter uma esperança aí em volta do filme Coraline e de outros filmes. Mas a Laika, ela deixou bem claro que ela não quer trabalhar em continuações. Mas quem sabe no futuro? Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, beleza? E até o próximo vídeo. Canal, beleza? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.